Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e seu comentário nos vídeos e me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ativa também o sininho do Instagram que assim você não perde nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.